Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo, do canal Vamos Falar de Vôlei, e no vídeo de hoje irei comentar das jogadoras que foram destaques da seleção brasileira nesta primeira semana de jogos da VNL. Então se acomode e bora pro vídeo. O Brasil começou bem o início desta Liga das Nações. Apresentando o que tem de melhor dentro de quadra, o técnico José Roberto escalou força máxima nos três primeiros confrontos da VNL, e podemos pegar algumas jogadoras que foram destaques. Pela entrada de rede, Fernanda Garay e Gabriela Guimarães são as principais atacantes e pontuadoras da seleção, ambas com 46 e 42 pontos respectivamente. As duas juntas apresentaram dentro de quadra um ótimo entrosamento e conseguiram dar ritmo de jogo, sendo no setor recepção e defesa, suas melhores qualidades. No bloqueio, Gabi é o destaque do Brasil. Ela realizou seis bloqueios na competição, constando uma qualidade muito boa em sua passagem na rede, apesar de sua estatura baixa. No setor de melhor eficiência na recepção, Fergaray e Gabi estão colocadas no top 10 entre as que se destacaram. As duas se encontram no sexto e sétimo lugar com 33 recepções perfeitas, algo já esperado, já que Gabi foi uma das melhores passadoras do campeonato turco e da Champions League e Garay sempre mostrou consistência nesse fundamento. Pela saída de rede, Tandara, que é titula absoluta na posição, realizou 40 pontos nos três jogos disputados, mostrando regularidade e se apresentando muito bem dentro de quadra. Atuando pela primeira vez com uma crise na liga, as duas estão tentando encontrar o melhor entrosamento, mas as pontuações de Tandara falam por si só. A oposta parece ter se adaptado ao estilo de jogo da levantadora e é notório ver que ele está correspondendo pelo seu rendimento dentro de quadra. Ela também aparece na 12ª posição com melhor eficiência no ataque, com 38 ataques com sucesso, em um total de 88 bolas recebidas e apenas 12 erros realizados. Pelo meio de rede, o destaque fica para Ana Carolina. A jogadora, que teve atuação apenas no primeiro jogo contra o Canadá, conseguiu se sair bem no bloqueio, tendo realizado seis deles e sendo a única entre as centrais brasileiras com este percentual. Entre as líberos, Camilla Bright ocupa o 11º lugar com o melhor aproveitamento em sua posição. Ela realizou 33 passes perfeitos em 40 tentativas e obteve ainda 5 erros. Bright, que foi melhor líbero na Superliga, sabe que pode melhorar o seu condicionamento dentro de quadra e ser mais ativa, liberando as atacantes para pontuar. E você, o que achou do desempenho dessas jogadoras? Acho que poderia melhorar? Dar chance a outras atletas? Deixa nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.